Ainda na cidade, caminhando para o fim do mês de combate e conscientização à violência doméstica, o Ministério Público se esforça para garantir a preservação de direitos das vítimas desses crimes. A promotoria de Caratinga intervém nas demandas cíveis e criminais contra as mulheres, procurando garantir um tratamento mais humanizado às vítimas. É importante salientar que todas as vítimas, assim como qualquer cidadão que venha tomar conhecimento de um crime ou de uma situação envolvendo violência doméstica contra a mulher, que eles podem denunciar diretamente no Ministério Público, indo até a promotoria de justiça, onde será lavrada uma ficha de atendimento que servirá de base para a requisição do início da investigação com a instauração do inquérito policial, bem como o encaminhamento da vítima a abrigo de proteção, o requerimento de medidas protetivas de urgência e, nos casos mais graves, principalmente naqueles casos em que há descumprimento de medidas protetivas de urgência, até mesmo a representação ao juízo competente a fim de que seja decretada a prisão preventiva do agressor. Legenda Adriana Zanotto